Música Oi, eu sou Jade Scrabe, professora de canto e técnica vocal. E eu estou aqui para te ensinar a cantar de uma forma prática, sem sair da sua casa através de um método super descomplicado e com acompanhamento individual, com todas as dicas específicas para o seu tipo de voz. Você vai aprender através de videoaulas, então você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. Música Você vai aprender a educar a sua voz para que ela se torne nítida e afinada. E durante o curso, você já será capaz de cantar as suas músicas prediletas sem esforço. Você vai aprender respiração diafragmática, impostação vocal, registros vocais, voz de peito, voz de cabeça, belting, aquecimento e desaquecimento. E efeitos como drive e milismas. Música Na segunda parte do curso, você vai aprender prática de microfone, prática de palco, prática de estúdio e prática de videoclipe. Tudo isso através de uma disciplina exclusiva de estudos que eu desenvolvi em mais de duas décadas de experiência em palcos e estúdios. Vamos desenvolver o seu talento? Música 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 Música